O que é que é? Quais é que são as pães que dão de stress? Ai meu deus! 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 Fechem! Fechem! Fechem que não há melhor que isto! Ai Jesus! Deem já o contrato ao homem! Ai Jesus! Estão ponendo boosts? METE PORINIT! Vá lá eu! Vá lá! Passei muito! Esta foi linda! Esta foi! É toda nossa! Não estava linda! Mano tem uma bola de pé que eu mando! Vai! Vai! AAAAAAAA! 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 AAAAAA! AAAAAAAA! 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 É que tu estás a sempre tirar o rabo! E depois nunca fazes nada! É ridículo! Tu estás... Me... Oh meu Deus! Se ele abrir, ele die Ele tem uma dose Time, 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 time NAAA, ele vai, ele vai Suuuu, duuuu, suuuu Suuuu, suuuu Suuuu I mean, moe, I'm just moe Moe Como é isso? Oh, copy Ok Uh, 1, so go Pong a nuca Ok, long Time to jump One enemy remains Joop A cracker wins I'm done Tóxico Eu to olhar tudo Boten Prova, acertar o flake Pover a car Ah, eu me disse que não vamos ganhar hoje Vamos lá, pizarra Wow Eita A Eita A Eita O jogador está se sentindo. Vou matar para ti. Como é que é a bomba? Tentei ir para o esquerdo. O que? Oh! Eu realmente sou fantástico. Eu realmente sou fantástico. Eu realmente sou fantástico. É a hora de sair. Deixei só que alguém entrou sofrer. Não, ninguém entrou sofrer. Boa sorte. Basicamente está na... Na Killers. Você está morto. Oh! 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 Manuel, o homem mais furtudo do mundo. Strikes it again. 4% chance. Mais uma... Não acredito. Eu não acredito. Oh! Kill'em! Que balázio! Não! Elbow. Elbow. Elbow ready. Você tem mortos? Não. A GIFT. Oh! 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 Destroir! Elbow. Elbow. Last player standing. One enemy remaining. Acho que está apontado escondido. Prepare for Hellfire! Bro. Que fucking clipe, meu! Sorry. Fala tu! O que caralho? Mas estupido é esse nós. Não acredito. São dois putos de cascais. PORRADA! PURRADA! PURRADA! Não fazes platina. Cala-te. Está a trade. Entra a trade. Tu não sabes jogar. Caralho. Tu queres ficar game. Não sabes jogar. Este o sabe jogar por mim. Este o sabe jogar por mim. Oh puto, não. Não vou jogar por ti. Tu é só burro. Estar. 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 Tu é só reto. Estar. Estar. O que você está preparando? O que você está preparando? Trap destruído Step cê Não acredito Oh miltio They puked you with 3 guys there Don't miss Yeah, don't miss Watch Dead Free operator AHHHHH 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 RELOADING SIDES BRUH O O O O O O O O Eu vou te matar Eu vou te matar 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. O que acontece tem sido estas coisas. Os Elslayers tem que todos score direito. E os Coping and Flames têm todos esse copos e ativo e estão a perder. Isto tem sido tudo que dá-nos tanto violento. Que puto de ronda! Ai meu Deus! Oh meu Deus, não posso nunca ver isto! . 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 ponto de vista! Estou vivo! Eu quero a sua vida, não a sua! Então mesmo...